Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre Pink Flamingos, de 1972. Como falar daquele filme? Um filme completamente bizarro. Eu achei que era uma coisa, mas... A trilha sonora do filme é gostosinha de ouvir, porque é uma música country dos anos 70, assim... Eu até me admirei, porque eu achei que ia ter credência, mas no final não teve. Todavia, o filme é muito bizarro. E o final é uma coisa... é de onda. E várias, assim, cenas... Eu me remetei um pouco olhando àquele filme, e eu tenho certeza que o Rob Zumbi deve ser fã desse filme. Na Casa dos Mil Corpos, do Rob Zumbi, aparece várias cenas de desconexas dos outros enredos, assim... Umas cenas da mulher dançando, cenas nada a ver, assim, que foram gravadas completamente aleatórias. E, no Pink Flamingos, é mais ou menos isso. Tem umas cenas, assim, do nada, não tem nexo. A história consiste na família ali dos Flamingos, no caso, que moram num trailer e são muito esquisitos. Daí tem a mãe, que sofreu um tipo de bullying, uma coisa assim, e ela fica num berço de quatro chorando, e daí ela é, assim, bem gorda e fica pedindo ovos, pedindo ovos. Mas, assim, é tudo muito esquisito. E a mama, que é do Pink Flamingos, que ela é o Flamingo, porque ela tem uma maquiagem de Flamingo, um cabeção, assim... Ela... eu tenho certeza que é um homem vestido de mulher, e a voz é igualzinha do xerife, do Mr. Pickles, que eu achei muito engraçado, porque tem um sotaque muito engraçado e característico igual. E... daí tem o filho dela, que tem... que faz incesto com ela, uma cena completamente bizarra, e tem uma filha também, que... eu acho que é uma das mais normais. Daí acontecem umas festas do nada, e ela ganha, tipo, uma cabeça de porco, e ela acha aquilo muito legal, e daí um cara fica pelado e faz coisas horríveis na frente de todo mundo. E daí, mais ou menos, o enredo é porque os vizinhos, que são esquisitos também, não gostam deles e ficam denunciando eles. Só que... gente, é uma coisa muito estranha, muito estranha. E, assim, o filme realmente não tem nexo, sabe? Vai acontecendo uma cena ou outra bizarra. Como... eles estão dentro de um trailer e eles começam a babar, dizendo, vamos salivar aqui, vamos salivar aqui, e ficam babando. Ficam comendo cocô de cachorro. É uma coisa, assim, completamente repugnante. É um filme perturbador. E isso me assusta, porque ele foi feito em 1972. Que... tudo bem, tinha filmes esquisitos, mas... Eu acho, assim, que o contexto, a época, tudo, deixa o filme ainda mais esquisito. Mais sombrio, mais assustador. Então, é um filme, assim, definitivamente muito estranho. Pink Flamingos. Esse vale a pena conferir quem tem estômago. Boa sorte.